É um método criado por fisioterapeutas que não se rege em regras rigidas, mas sim em evidências científicas atuais, constituído por um conjunto de exercícios adaptados e direcionados à reabilitação. Este CPD direciona-se a quem trabalha com crianças e jovens, é mais uma ferramenta com uma componente dinâmica e divertida e possui estratégias específicas para esta população. Pilatos para crianças, porque é uma área que eu gosto muito, trabalhar com crianças, e acho que é uma população que está a precisar da nossa intervenção. Uma população diferente que ainda está pouco explorada, ao fim e ao cabo, e que nós podemos sempre, de qualquer forma, explorar um pouco melhor, uma vez que existem cada vez mais patologias associadas às crianças. Há muito estudo sempre a sair, há muita coisa nova que nós não sabemos. Eu sou professora de algumas crianças, mas preciso saber muito mais sobre, quer a termos físicos, quer a termos psicológicos, e o curso, por acaso, sujeitou-me muito de interesse. Mais uma paixona no Pilatos da APPI é a atualização constante dos conteúdos, da informação, a própria praticabilidade do lecionamento. Aqui na APPI o que me apaixona mais, sinceramente, é a partilha do conhecimento que existe durante as formações. A sua grande mais-valia é, como diz Joseph Pilatos, primeiro educar a criança. Através da prevenção e intervenção precoce, podemos antecipar o aparecimento de muitas condições físicas que antes eram ocasionais e que agora são cada vez mais frequentes, dadas as novas tecnologias, principalmente. O meu objetivo é, se calhar, formar outro tipo de aulas, para miúdos que não têm problemas específicos, mas sim, pô-los a mexer, a fazê-los interagir, aumentar-nos a concentração, gostei muito dessa parte. Apostar nesta área é apostar no futuro. As crianças são o nosso futuro, a qualidade de vida delas está nas nossas mãos. As crianças são o nosso futuro, a qualidade de vida delas está nas nossas mãos.